Sei lá, se achar é só a foda da Minecraft se chamar É, só eu posso A gente voltou aqui com a série, deixa eu até diminuir aqui o som do Minecraft que tá meio óbvio É, a gente tá continuando aqui a série de Minecraft que a gente tá fazendo Passou uma moto aqui agora, depois eu vi a moto É, deu Eu vou fechar Agora estou no meu cubículo muito armado aqui Meu Deus, como é que... O que é isso? Uma galinha na... Uma galinha na nossa casa Deixa a dar Quando ela cresce, nós matamos Vamos dar um nome pra ela Vai ser a... Ela dançando, a dança da galinha Vai ser a... o que? Vai ser... Vai ser o Gaspar Vai Gaspar, tudo bom Esse aqui vai ser o Gaspar Gostas muito de dançar, né? E vem tá chuvendo e tá de noite, acho melhor a gente dormir aqui É, vamos dormir E vem, a gente tem que completar, como sempre, dois challenges em um vídeo E qual é o challenge que a gente vai completar hoje? O Gaspar fica aqui dentro Eu sei o... Não! Gaspar! Ele entrou Pronto Sim Tá ali dentro O Gaspar fez um pênis ali em cima No episódio passado Só que ainda não deu pra eu mostrar É... Ai meu Deus! Nós já ouvimos isso depois Ouviu um zumbi? Eu tô ouvindo também Acho que é com um buraco que eu fiz aqui no chão É ali, ó Não, não tinhas posto tocha? É, eu botei tocha Ele caiu Não saiu Ou caiu? O quê? Eu acho que ele caiu Espera aí Não? Não Não Certeza Ele não tá aqui? É... não Eu acho que ele fugiu Ele odeia a gente Tá aqui, tá aqui, tá aqui atrás Então... Qual o Challenger que a gente vai completar hoje? Você tá com o Challenger Fudeu O que foi? Calma aí Um zumbi pegou um fogo Tá Quais os Challenger que tem pra gente completar hoje? Eu tô sem o meu testory pack Que eu esqueci de botar Nós íamos fazer a segunda nada da casa, né? A gente tem que fazer a segunda nada da casa E o que que eu faço? E podes fazer a pontuação do cana do seu cara É... é bem simples isso É muito simples Mas o que a gente precisa mesmo É... nós temos que enrolar assim um pouquinho de vez em quando Porque os Challenger são muito difíceis Sim, e uma coisa que a gente precisa muito, muito, muito é... Uma fazenda Comida Uma fazenda Mas fazenda já temos Não, uma fazenda para animais Animais Tem que ter um trigo pronto Ai A gente precisa para animais Então... você sabe como é que é? Para animais eu sei fazer Só que... nós temos já um trigo, então dá para trazer tipo vaca Dá para trazer só vaca Tá no Challenger se faz uma fazenda de animais ou não? Vê-la aqui Hum... não Tá só de plantações Ah, então... a gente vai ter que fazer por causa, né? Que a gente vai ter Tem aqui uma galinha, mas a galinha é com semente Tem semente É... tenho Então traz a galinha para dentro de casa mesmo Depois vamos lá na fazenda Temos a fazer um... Vamos os animais todos dentro de casa Eu não sei se está dando para ouvir o meu ventilador Não sei Então eu vou dar um pequeno corte no vídeo E a gente vai pegar pedra E... Sim Esperar crescer Né? Esperar crescer É Eu tenho aqui já duas vacas Bem Então... Vê só Eu vou tentar conseguir madeira E... a gente vai montar aqui Um negócio para a fazenda Então é isso Já volto Diamante! Diamante! Meu Deus, achei diamante Vou lá pegar aquele diamante agora O que foi isso? Que porra Achei diamante Ah... Maria está muito feliz Cuidado para eu não morrer agora O império acabou Não, sério Não, achei diamante Véi Não Não faz isso comigo Eu vou dar parkour aqui Meu Deus, mais diamante Achei mais... Nossa Eu tenho muita sorte Meu Deus, não tem melhor que eu Mara tenha mais do que um Não tem melhor que eu A gente já pega e já deixa para o próximo episódio fazer o portal para o Nether Mara Se tiver mais dois Tem Tem bastante Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar Então, pessoal A gente vai Então, pessoal Voltamos aqui A gente pegou bastante coisa lá na ilha Na caverna Na caverna Sim A gente completou alguns challenges Que não era para completar Mas a gente completou Eu tenho 41 Falta pouco Sim E eu acho que só Então, o que a gente vai fazer? Já que a gente pegou Diamante, né? Já que a gente pegou diamante A gente vai fazer uma picareta E reformar a casa E vamos fazer um portal para o Nether Nesse episódio Sim E vou Vou te mostrar então como é que se faz aquilo Vai a redstone Então, a Sarah vai ensinar a gente a fazer uma Um gerador de... Qual o nome? De... De... De coisa De coisa Aquele negócio roxo, sabe? Então, ela vai ensinar a gente a fazer O negócio daquele negócio roxo Olha aqui Quebrar aqui Vai Então, é basicamente quebrar o... O clubstone Botar uma redstone E formar uma obsidian É Vai, faz aqui também Ah, foi tão demais Ótimo Então, a gente tem um gerador de obsidian Vamos fazer uma picareta, né? Para fazer o portal E você vai reformar a casa? Sim, eu vou reformando Enquanto tu fazes Pegas as... Então, toma aqui as... As pedras Tu mostraste que nós pôs as vacas aqui Ah, sim A gente pôs vaca aqui dentro de casa Olha aqui vaca Acho melhor nós fazermos primeiro a fazenda Sim, eu vou fazer o portal E você decide o que você quer fazer É mais fácil A gente... A gente já completou aqui o pack de ferro Então, automaticamente a gente tem o direito de usá-lo, né? É Então, vamos... Dividir aqui o ferro para esquentar Sim Ah, sim A nossa plantação cresceu Agora que eu lembrei Aqui, a nossa plantação A gente já pode fazer comida E como eu tô com fome Acho que eu vou pegar aqui e fazer pão Pegar aqui E dá-nos só dois Para eu multiplicar as vacas Aqui Ups Aqui está Você quer dois? Tá bom só Tô bem Então tá Eu vou replantar aqui Para ficar... Ah, temos abóbora já Melancia também Sim, replanta aí Sim, replanta aí São quantos trechos? Acho que abóbora não é tão necessário, não é importante Dá para fazer... Dá para fazer comida com ela Sim, agora eu vou pegar aqui o... Eu preciso de redstone, né? Então... Acho que a galinha fugiu A galinha fugiu Então o que eu vou fazer? Eu vou montar meu portal... Meu portal... Eu vou montar onde? Eu já tô aqui com as coisas Podemos montá-lo longe da nossa casa, né? Aqui 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 atrás Aqui na beirinha Aqui atrás Aqui atrás Então é assim Então é assim... O que que está aí? Está parecendo um ovo Não é assim Agora está na hora da inauguração Ah, não consigo trazer galinhas Tá na hora da inauguração, vem Inauguração do portal do Nether Dia 29 de 13 de 2014 Inauguração Vamos lá Dole uma, dole duas e Yeeey, tá aqui nosso portal Vamos entrar lá Pra ver como é que tá Sai, eu quero ver Tem que ser a primeira aí Então vai tudo, eu não vou Tá bom, eu vou também Conquista alcançada Temos que ir mais fundo Hum, essa história de fundo Ah, meu Deus Nossa, confudeu, a gente tá no meio da lava Aqui no nosso portal Estamos cercadas por lava Acho que criou simplesmente um mapa novo Foi? Sim Como assim? Criou um mapa novo de Cadê você? Você tá no Nether? Sim Eu tô no Nether Acho que não Não, tá no Nether pra mim Você tá cercado pro lava também? Tipo, tem Sim Eu tô ao teu lado Ah, tá, tu tá aqui Então, pessoal A gente completou esse challenge aqui Que no próximo episódio A gente vai atrás do Nether Então a Sarah vai completar lá Fazer a casa E, né Então, vamos lá Sim Nem vou fazer a fazenda Ai, 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 ai não Ai não Ai não Não Tapa isso aí Não Tchau Foi embora Eu vou ser o bug aqui Eu tenho que bugar aqui Ai não Foi frito pelo fogo enquanto lutava com o Lovelly Gamer Ah, morre Sarah Vagabunda Então, olha Eu vou ajudar a Sarah Vaca fugiu também Eu vou ajudar Eu vou ajudar A Sarah A vaca fugiu Eu vou ajudar a Sarah A redecorar a casa E a gente vai fazer a fazenda Em offline E no próximo episódio Veja Que vai mostrar a nossa nova fazenda Sim Peraí Então, vamos lá Então, pessoal Voltamos A gente vai fazer aqui O segundo andar da casa Que a gente já reformou E já fez a fazendinha Olhando bem rápido Assim, discreto A gente vai fazer o segundo andar Porque, né A gente tem que fazer em vídeo Porque a gente não fez nada Eu peguei bastante madeira E bastante pedra Então, eu vou fazer aqui Sim, vamos apagar Eu vou fazer aqui Escada, tá Ok Vai dizer escada como? Escada Escada normal Ou daquela de subir assim na parede? Ah, sim E a gente vai Calma aí O segundo andar É, tipo A gente vai ter que dividir direito Dito isso Então, quem é que vai dormir em cima Quem é que vai dormir em baixo? Peraí Deixa eu ver só aqui Os blocos que é para fazer Para o segundo andar O piso O segundo andar é Três blocos Três blocos Mas vamos fazer Quatro blocos de altura Fica bem E quinze blocos De cada lado É muito difícil achar Sabe o que eu tive uma ideia? A gente pode fazer de madeira Aqui, ó A gente pode fazer um negócio De pedra E esse aqui de madeira Sim, para a gente fazer Mas eu não tenho aqui madeira Eu tenho Eu tenho aqui Pronto Pronto Agora o teto O teto vai ser de quê? Eu tenho bastante pedra Também Então vai ser pedra Precisamos de pedra E nós não fazemos os quartos Aqui em cima Sim, a gente pode fazer os quartos Aqui em cima Dividimos isso ao mar Vou bater a porta Vai lá atender Não, não Vai lá Estou muito ocupada Aqui reformando a casa É Venho bater a porta Ê Pronto Terminamos Terminamos É para ti Não é para mim não É não Então, a gente terminou aqui Nossa andar de cima E Estão batendo na porta É mesmo para ti, Mara É para ti É, não é para mim não Isso aí É para ti Estou muito ocupada aqui Também Então O que a gente vai fazer aqui? A gente Terminou aqui os dois A gente terminou com quantos challenges, hein? Nesse episódio Não, terminamos Uns quatro O do carvão O do ferro Nether O da casa Ah, vai lá matar aquele zumbi, por favor Zumbi? Não tem só zumbi lá Então A gente vai terminar o vídeo por aqui E no próximo episódio A gente vai para o Nether E em offline a gente vai Reformar aqui o andar de cima E a gente vai decidir o que a gente vai fazer aqui Sim Então é isso Tchau Tchau